12 e 6 estamos de volta com o nosso programa da comunidade, hoje nós temos aqui a 3 elefantes no nosso agora premiado, você que tem do outro lado já ligou pra cá pra ganhar um super kit de maquiagem, importadora 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem, a nossa frase do agora premiado de hoje, 3307 3950, você liga pra participar, a importadora 3 elefantes fica lá na Guilherme Moreira, lembrando que você que mora no interior do estado, região metropolitana, qualquer um dos 61 municípios do nosso interior, podem receber maquiagens da 3 elefantes que a Jane faz questão de entregar pra você, telefone pra contar tá aí na tela, pode ligar e fazer a sua encomenda, tá precisando de um dinheirinho extra, venda maquiagem, porque olha eu vou te falar, não dá prejuízo não maquiagem, maquiagem é coisa que não dá prejuízo, 12 horas e 7 minutos, vamos falar de quem tá tentando uma vaguinha no vestibular da OEA, mais de 78 mil candidatos, se inscreveram no vestibular da Universidade Estadual do Amazonas e no CIS, o sistema de ingresso seriado da universidade, as provas começaram a ser aplicadas nesse domingo Uma hora antes da abertura dos portões, Ariel já estava em frente à universidade, ele disputa uma vaga no curso de ciências biológicas O que você acha que vai ser o maior desafio na prova? Acho que interpretação, com certeza, interpretação, você tem que prestar muita atenção no que o texto te fala, no que os enunciados te dizem pra não tomar assim uma escolha errada na hora de marcar alternativa Mais de 78 mil candidatos disputaram 5.700 vagas na capital e no interior Entre os 54 cursos ofertados, medicina e direito são os mais concorridos Isso não intimidou este estudante Eu abri a mão de tudo, da minha vida social e tudo mais Eu não espero que venham coisas, sei lá, ruins pra mim não Eu venho com toda a força e vou derrubar meus concorrentes A Vitória também tenta uma vaga para a medicina Fez questão de chegar cedo nos dois dias de prova Até porque a gente se prepara o ano todo, né, pra fazer esse vestibular E chegar no dia era pra você perder por causa de um trânsito, então é sempre bom chegar antes As provas foram realizadas em 41 locais na capital e no interior Indígenas também concorreram às vagas É uma logística enorme, atendemos hoje nas 61 cidades do interior, além de Manaus E nós temos aí mais de mil pessoas trabalhando nesse esforço de fazer chegar as provas em tempo De aplicar as provas no momento correto e de ter um vestibular muito tranquilo em todo o estado do Amazonas Os portões abriram meio dia e fecharam 50 minutos depois A Graciane não conseguiu chegar no horário e perdeu a prova É que ela veio de Manicoré no interior do Amazonas Mas não ficou desanimada, ela vai tentar de novo no ano que vem Os gabaritos vão ser divulgados a partir das 8 horas da noite desta terça-feira no site da UEA Já a classificação final dos candidatos está prevista para ser divulgada no dia 30 de novembro Minha nossa, que ansiedade! Agora é uma tristeza Essa moça vinha de Manicoré, como disse aí a repórter que fez a matéria A Marquinhos Pereira, a nossa repórter E foi uma correria para a coitada chegar Foi a Marquinhos Pereira e o Juscelio Paiva, como você viu aí no final E domingo e segunda foram dias de vestibulares E hoje é dia de CIS Então quem está aí concorrendo tem que torcer mesmo Tem que se preparar, mas prova de concurso Sou vestibular, concurso público, é preparação, é um dia bom É uma série de fatores, não é só estudar, 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 estudar É uma série de fatores, você está com a cabeça calma, com a cabeça tranquila Para poder ser aprovado no concurso Então é muito importante que tenha toda uma preparação sim Intelectual, preparação física e preparação espiritual para poder fazer essas provas, tá? Vamos lá, vamos seguir com o nosso programa da comunidade Você que tem do outro lado, eu vou pedir aqui a sirene do Ricardinho Porque a polícia apreendeu mais de 380 quilos de drogas numa operação do DENARC A delegacia é especializada em narcotráficos E as drogas foram apreendidas em Manacapuru Também foram apreendidas armas e quatro pessoas foram presas Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a nossa repórter Priscila Gama É isso mesmo, Márcia, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade Hoje a nossa equipe está aqui nesse feriado, né, na Delegacia Geral de Polícia Civil Em mais uma apreensão aí do DENARC, aqui ao meu lado está o diretor, o doutor Paulo Mavini Que vai falar dessa operação que foi deflagrada na madrugada dessa segunda-feira Doutor Paulo, bom dia Então foram apreendidos aí, né, 400 quilos de drogas Entre maconha do tipo skunk, né, pasta base de cocaína, armas, né E quatro pessoas que também foram presas Perfeitamente, essa ação, ela é da Operação Tarrafa Que é uma operação permanente de patrulha dos rios Feita pelo DENARC com a Secretaria de Inteligência e apoio das demais forças da Polícia Civil Ontem, por volta de 5 da manhã, foi feita, avistada uma embarcação com características colombianas Embarcação que foge dos padrões dos barcos regionais aqui de Manaus, do Amazonas E foi feita uma abordagem Nessa abordagem foi encontrado 3 quilos de maconha do tipo skunk e munição de fuzil No barco tinham dois integrantes que revelaram pra gente Que lá no Lago do Calado, em Manacapuru, havia mais droga guardada Ele relatou a princípio 3 sacas grandes contendo maconha Mas na verdade, quando nós chegamos pela via fluvial Foi feito todo o deslocamento pela via fluvial Avistamos que tinha mais de 10 sacos de droga Então bastante coisa Essa droga foi totalizada em 400 quilos Avaliada em 2 milhões de reais, é isso? 2 milhões de reais, é aproximadamente 380 quilos de maconha e 20 quilos de cocaína Essa droga hoje contabilizada no mercado Haja, tendo em consideração a escassez hoje no mercado por conta da baixa dos rios Ela está com preço mais elevado, então ela totaliza aproximadamente 2 milhões de reais Doutor Paulo, então, um dos presos, né? Um dos 4 presos já tem passagem pela polícia Por tráfico de drogas e uma apreensão grande também, né? É o Sérgio Roberto, é isso mesmo? É, perfeitamente Foi feito um levantamento prévio da vida pregressa dele E já identificamos esses processos que ele responde No curso do inquérito policial, as pessoas envolvidas e os demais membros da organização criminosa Serão investigadas e terão uma análise mais detida, mais profunda da vida pregressa deles Para que a gente possa conseguir montar um cenário e prender todos esses envolvidos nesse crime Doutor Paulo, só para a gente finalizar Então, essa operação foi em conjunto aí, né? Com a CA e vocês devem continuar intensificando essas operações Perfeitamente Isso aí é uma política de integração Nessa operação participou CA e DENARC, Grupo Fera, Companhia de Cães Delegacia de Manacapuru, Delegacia Fluvial E o resultado é esse Se a gente não unir esforços e forças Nós não conseguiremos combater efetivamente o tráfico de drogas Tendo em vista todo o tamanho da nossa fronteira Muito obrigada Esse foi o delegado Paulo Mavenir, diretor do DENARC Os detalhes completos dessa apreensão você confere no Jornal em Tempo Às 5h20 da tarde Márcio, eu volto com você no estúdio Obrigada, Priscila Gama A gente vai trazer mais informações para você Logo mais às 5h20, como ela disse Mas agora tem mais notícia para você que está aí do outro lado Os frequentadores do Parque dos Bilhares Na zona centro-sul da capital Tem sido algo dos assaltantes A população reclama da falta de policiamento no local Vamos ver Parque é um bom lugar para passear com as crianças A gente sempre vem aqui no final de semana De 15 a 15 de dia Mas assim, é muito bom Um bom ambiente familiar, né? Para trazer as crianças E também um ponto de encontro dos ciclistas de Manaus Pratico o passeio O pessoal se faz, se fica um grupo aqui Grupo, aí faz, marca a hora e a gente vai embora Fazer o passeio Lugar para quem gosta de correr, caminhar e andar de skate É, mas nos últimos dias O Parque dos Bilhares Na zona centro-sul da capital Tem sido frequentado também por bandidos Tem muita segurança aqui Assalto de celular Teve até uma vez Estrupo uma vez aqui Teve Tem um mês atrás aí É que é muito perigoso Pensa nessa área aqui, ó A área de trás aqui Que fica sem ninguém aí Esse frequentador dos Bilhares Teve o carro arrombado Na semana passada Quando cheguei Me deparei Após a corrida O carro ele estava arrombado Havia levado Todos os meus documentos O meu celular Havia levado também O meu computador E aproveitei Para dar uma verificada No parque E constatei Que o parque Realmente tinha Um nível de periculosidade Que eu não sabia No início deste mês Os criminosos Fizeram uma arrastão Aqui no parque Depois disso A PM reforçou a segurança Nos horários De maior movimento Em relação a parques Também a determinação Do comandante geral É fazer Implementar Fazer crescer O ciclo patrulhamento Não sei se você já ouviu falar Nós já temos Uma equipe No centro da cidade Já temos uma equipe De ciclo patrulhamento Na Ponta Negra E já estamos preparando Também uma equipe Para trabalhar Aumentou o policiamento Mas os frequentadores Ainda reclamam Da insegurança Segundo eles Apenas dois guardas Municipais Fazem a segurança Do parque Agora o cara A pessoa Trabalha Rala Vai lá Querer curtir Com a família Para se divertir Num lugar tranquilo E dá uma dessa Corre risco De ser assaltado É para acabar Vamos lá Falar mais um pouquinho Aqui com a Kézia Kézia Agenda de shows Como é que está Agenda de shows? Bem Vou divulgar minha agenda Amanhã Quarta-feira Estarei lá No Amazonia Golf No resort Quinta-feira Estaremos em Silves Lá no restaurante Azulzinho Lá na Orla E sexta-feira No Asa Lá na Ponta Negra Na Associação dos Sargentos E sábado Também no Asa E domingo Eu acho que eu estou livre Domingo Podem me chamar Foi ótimo Eu acho que eu estou livre No domingo Mas se tiver alguém Para chamar A gente faz um show Como é que fica o estudo? Eu tento conciliar Tempo para estudar Porque muita gente Me pergunta Como é que tu estuda Fazer minha faculdade de música E se tu repetir alguma matéria O teu pai te põe de castigo Não vai contar essa semana Aí é um castigo para ela Lá em casa não pode Não pode mesmo A minha mãe também fica pegando no meu pé Todo mundo pega no meu pé E eu consigo conciliar Eu gosto de estudar Ai, está ótimo Telefone para contato Tem o número do meu pai Pode dar Telefone para contato da Kézia Ligue para o meu pai É o do meu pai Está ouvindo o pessoal da produção aí Liga para a polícia Para me chamar Liga para a polícia Pode 92413945 De novo 92413945 Minhas redes sociais também Meu Instagram que é Kézia JJ Kézia com Q Muita gente procura com K E acaba não achando Kézia com Q E Z, né? Kézia com Z também Kézia JJ E meu Facebook Kézia Neves Ferreira Ou o Facebook do meu pai Que está maestro Bazinho Então, está vendo, né? Difícil, viu? Porque tem o pessoal ali Querendo o telefone da Kézia ali dentro Que eu não vou dizer quem foi Né? Liga para o pai dela Tá? Vamos cantar o nosso santo bateu Porque foi pedido meu Porque eu sempre tenho que pedir música, né? É uma chatice Né? E depois no próximo Tem o pedido aqui do diretor do programa de hoje Que é o Eduardo Asfora Que está hoje no comando aqui E vou te falar no intervalo Para ver se tu consegue cantar Aqui 12, 19, o nosso santo bateu A gente vai para o intervalo Volta já já As vezes acho que devia te dizer mais vezes Que te amo e que te quero mais que qualquer coisa Por essa noite vem morar aqui Tem gente que chega e muda os planos da gente E que faz a nossa vida caminhar pra frente Agora sim eu sei pra onde E dessa vida nada se leva E no fundo todo mundo espera Um amor que venha pra somar Pra completar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar O nosso santo bateu O amor da sua vida sou eu Tudo que é meu hoje é seu E o fim nem precisa rimar